O Branquinho fala comigo agora, porque ele tem as informações, Branquinho. E que bom, né? Porque o socorro às vezes não consegue chegar de carro, de veículo, mas vai pelos ares. Isso mesmo, inclusive, tá sendo levado de mão em mão. Várias pessoas aí, o governo do estado, entidades privadas se mobilizando para conseguir cestas de alimentos, para conseguir equipamentos ali para que aquelas pessoas possam usar, conseguir cobertores também, porque foram muito fortes as chuvas ali naquelas regiões, região norte do estado e também principalmente na região nordeste, ali perto de Monte Alegre, Cavalcante, Niquelândia, Campos Belos, que é ali no extremo nordeste do estado, justamente perto de onde faz divisa com a Bahia. A Bahia também que tem passado por grandes problemas aí por conta de temporais, precipitações de rios. Ali na região de Cavalcante mesmo, em algumas comunidades calungas, casas foram arrastadas, lavouras ficaram submersas, então as pessoas estão passando ali por um grande problema. Inclusive o governador do estado, Ronaldo Caiado, está se deslocando para a região, para passar ali a virada de ano naquela região, dando, tomando conhecimento, tomando pé de tudo que acontece em loco e também para tentar ajudar essas pessoas. Forças especiais do Corpo de Bombeiros, especializadas, também já estão na região, fazendo todo o cadastramento dessas pessoas, todo o levantamento. Inclusive nós temos a fala de uma tenente responsável por uma dessas frentes de trabalho e a gente vai ver o que ela falou. Pelo segundo dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás continua aqui as ações na região de Cavalcante e demais cidades vizinhas. Continuamos com o nosso trabalho. O acesso tem sido muito difícil a esses locais. Nós estamos contando aí também com o apoio da população local, pessoas que têm cedido alguns veículos para nos ajudar nesse processo de levar essas cestas a essas famílias. Nós estamos nos deslocando com as nossas viaturas, mas infelizmente em alguns pontos é impossível trafegar. Então nós temos também que fazer o uso das nossas embarcações. Nós estamos contando com oito viaturas de salvamento avançado, temos embarcações envolvendo canoas, botes, e nós não vamos medir esforços para que essa população seja atendida e receba aí o básico, o mínimo que todo cidadão necessita. Nós estamos aqui com as nossas cestas e nesse momento as nossas equipes vão começar o deslocamento para mais um dia de atuação, levando a essas famílias um pouco mais de dignidade. O Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás está aqui à disposição de toda a comunidade de Cavalcante e região e nós estamos aí somando esforços juntamente com a população e com outros órgãos também do nosso estado a fim de que nós venhamos cumprir essa missão da melhor maneira possível. Pois é, é isso mesmo. E ali muita gente está ajudando, né? Entidades privadas, associações, pessoas, empresários, pessoas comuns e também o governo do estado por meio da Organização das Voluntárias de Goiás, da OVG. Foram mais de 600 cestas, cobertores, tudo isso está sendo levado gradualmente para aquela região, a região de Cavalcante, Monte Alegre ali, que tem aquelas comunidades remanescentes, né? Dos calungas, quilombolas, inclusive nós ouvimos também, tem a fala de uma líder calunga agradecendo ao que o pessoal está fazendo aí de bom coração. Vamos ouvir. As famílias estão precisando principalmente de mantimentos, água potável, quem puder doar também cobertores, utensílios domésticos, várias casas, né? As famílias ficaram sem casas. Então, qualquer tipo de doação é bem-vindo. E o ponto, né? Que aqui você pode entregar, que a gente tem em Goiânia, é no Instituto Federal, que fica no Setor Central, na rua 75, número 46, em frente ali do Parque Mutirama. Então, a partir de dia 3, segunda-feira, das 7 da manhã às 13 horas, você pode deixar. Esse é o ponto de coleta aqui na capital, Goiânia. Pois é, então quem puder ajudar, toda ajuda será bem-vinda. Lembrando que são mais ou menos 14 municípios ali da região norte, região nordeste do estado de Goiás, que passaram por esses problemas, muitas chuvas aí, precipitações, alagamentos. Então, o pessoal está precisando dessa ajuda, dessa união, porque é aqui no estado de Goiás, também ali próximo à Bahia. A gente sabe que nessa época do ano, né, Silvia? Geralmente acontece esse tipo de coisa. Em alguns lugares chove bastante, várias enchentes. Então, também é tempo do pessoal se unir para ajudar, principalmente naquela região no nordeste goiano. Silvia. Branquinho, infelizmente, eu acabo de receber a informação, a Defesa Civil divulgou nesse instante um novo comunicado de possibilidades de fortes, fortes não, chuvas intensas nessa mesma região onde o caos já foi instalado, onde as pessoas estão passando até sede porque não há água potável. Infelizmente, a gente vai realmente aí ter que concentrar, infelizmente não, felizmente, a gente vai ter que concentrar todas as nossas energias e o governo agir. Governador passar lá, mas tem que tomar medidas totalmente aí, que resolva a situação dessas pessoas. Obrigada, Branquinho, obrigada de verdade. Agora, olha para você ver a ironia. Não sei se o telespectador percebeu, enquanto você falava da população passando fome, com problemas ali nas regiões afetadas pela chuva, atrás de você, é porque você não olhou para trás, estava olhando para a câmera, tinha um catador de reciclados. E ele estava ali, você vê, a gente percebe, né, a diferença não está mais, mas a gente percebe a diferença social que existe realmente. A gente tem que olhar para todo mundo. Obrigada pela sua participação e eu volto com você em instantes.